Fala pessoal, tudo bem? Felipe aqui do site maisorquídeas.com No vídeo de hoje teremos as famosas, lindas e maravilhosas lélias purpuradas Plantas lindas de porte grande, plantas de floração variadas Tem várias variações aí pra você complementar a sua coleção Não esquece de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito E já aproveita também e deixa o like no vídeo E vou deixar um convite pra você entrar nos grupos do WhatsApp Onde temos várias novidades lá todos os dias Você precisa estar no grupo pra poder aproveitar as promoções que chegam aqui todos os dias Vamos lá pro vídeo, já vou deixar à vontade pra você escrever a sua opinião sobre o vídeo aqui embaixo Qual foi a que você gostou mais, qual faltou aí na sua coleção, tá? Fique à vontade, vamos lá pro vídeo Isso aqui é purpurata tenebrosa, gente Olha que espetáculo A tenebrosa, vou até afastar pra poder pegar a planta toda É uma planta de cultivo fácil, é uma planta de porte grande E ela tem uma característica muito especial que é a coloração Uma coloração muito atípica, uma cor marrom ocre muito bonita, tá? Esses exemplares são adultos Boa parte do lote tá vindo floração Essa daqui por exemplo, ela tá com uma espata aqui E a tenebrosa, ela tem essa coloração forte Esse pigmento amarronzado do jeito que tá aí na tela E esse pigmento ele se reflete um pouco no vegetal Tá vendo? Então o vegetal ele sai todo pintado, todo escuro Brotações novas também Vem assim escurinhas, tá? Só veio uma caixa disso daqui Eu vou deixar o link aqui embaixo Em minha humilde opinião Uma das purpuratas mais bonitas que nós temos no catálogo hoje Deixa a sua opinião aí se você concorda Ou discorda, tá bom? E se você que discorda dessa daí Eu tenho certeza que hoje Temos outras purpuratas que vão tocar aí no seu coração Então tá aí pra vocês Purpurata tenebrosa Entrando no catálogo A outra purpurata que veio Também veio muito bonita É a purpurata roxo-violeta Olha que beleza, gente Dessa daqui assim como a tenebrosa Eu tenho alguns exemplares que estão com espata E outros que ainda não estão Também é planta de porte grande Também é planta de floração grande Cultivo sequinho Bastante luminosidade E ela tem um detalhe muito especial Que é a coloração do labelo Que é espetacular Ela é toda branca Com o labelo bem roxão Do jeito que vocês estão vendo aí na tela Planta de porte grande Tá vindo brotação Parte do lote Tem chance de florescer agora ainda No final de 2023 Olha que coisa linda, gente O vegetal em si tá até mais bonito Do que a tenebrosa, hein? Roxo-violeta adulta Nós tínhamos anteriormente Dela pré-adulta no site E agora chegou Plantas adultas pra vocês, tá? Link pra comprar Na descrição do vídeo Ou se você preferir Você pode mandar mensagem No WhatsApp Que tá aí na tela Pra falar com as nossas Vendedoras, tá? Agora, gente Eu tenho pra vocês Mais três variedades De purpuratas Que são purpuratas novas Que nós ainda não tínhamos No catálogo Eu tenho certeza Que vocês vão achar interessante Porque são purpuratas estriatas Nós já tínhamos uma estriata Lá no catálogo Que eu até vou mostrar Algumas hoje pra vocês Só que essas aqui São três cruzamentos diferentes Que prometem florações diferentes De um produtor que é renomado Na produção de purpuratas Então você que é colecionador Que admira as purpuratas Vale muito a pena você dar uma olhada Nessas três variedades novas Porque as plantas estão sensacionais E são plantas novas no mercado Não são plantas comuns Vamos lá que eu vou mostrar Pra vocês em detalhes Uma delas é essa daqui Que é um cruzamento De purpurata estriata Eu vou deixar a foto Da floração aí na tela O vegetal tá muito bonito Muito bem cultivado E a gente percebe A força e a saúde da planta Observando os bulbos A folhagem E a brotação, gente Olha essa brotação Sensacional, tá? Muito bem cultivada Pronta pra ir pra sua coleção, tá? Vou deixar o valor E a foto da floração Notem que esses três cruzamentos De purpuratas Vão aparecer duas fotos aí na tela O que significa isso? Eu vou receber duas plantas, Felipe? Não, não é isso Essas duas plantas Como é uma planta de sementeira Foram as plantas que deram origem São os pais Ou pai e mãe Ou duas mães Ou dois pais Como você preferir Tá bom? Tá aí as duas plantas Que deram origem A essa planta Então você vai esperar Uma floração que esteja ali Entre essas Tá bom? Essa é a questão Então aqui São plantas novas no mercado Que prometem A floração sensacional Essa daqui é a primeira Linda demais Pronta pra florescer Na próxima brotação Com uma saúde incrível Olha só a segunda Que também tá sensacional Gente Esse daqui é o segundo cruzamento De purpurata estriata A gente já nota Que é uma planta Com um vegetal mais compacto Vou deixar aí na tela A foto da floração Das plantas que deram origem E a saúde Gente Olha a brotação Que coisa linda Os bulbos bem formados A folhagem muito bonita Sensacional Tá? Veio 12 vasos dessa E você pode esperar Uma floração Que esteja ali Próximo Dessas duas fotos De floração Que tá aí na tela Tenho mais uma Pra mostrar pra vocês Pessoal Terceira purpurata Híbrida de estriata Cruzamento de estriata Entrando no catálogo Assim como as outras Uma folhagem muito bonita Brotações sensacionais Qualidade impecável Esse produtor assim Tem um toque ali Sensacional No cultivo De purpuratas Tá? Eu vou deixar aí Mais uma vez A foto das plantas Que deram origem E você espera ali Uma floração Que esteja ali Entre uma e outra Gostou? O link delas Vai estar aqui embaixo Ou se preferir Manda mensagem no WhatsApp Ou se preferir Escreve teu WhatsApp Aqui embaixo Que os vendedores Entram em contato Pra gerar o seu pedido Agora eu vou mostrar Pra vocês lá em cima As purpuratas Que já eram do catálogo E vieram lotes novos Que eu preciso mostrar Pra vocês A qualidade Que vieram os vegetais Tá bom? E se você já escreve Aqui embaixo O que você está achando Da qualidade dos itens Porque eu Pra falar a verdade Estou gostando muito Desse novo produtor De purpuratas Bom pessoal Então vamos lá Tá? Continuando aqui Com as purpuratas As plantas estão Muito bonitas Acho que vocês vão gostar E são plantas Muito fáceis de cultivar Não tem segredo Aí você ia falar Ah Felipe Mas será mesmo Que são fáceis de cultivar? Claro que é São fáceis de cultivar Porque são plantas Que são rústicas Estão bem formadas Estão bem encorpadas Bubos robustos E não exigem Muita manutenção Elas tem bulbos formados Esse bulbo que ela tem Nada mais é Do que reserva de água Reserva de nutrientes Então é uma planta Que se você errar Esquecer de pôr água Por um tempo Ela vai sobreviver bem Tá bom? O difícil mesmo É fazer um bolo E fazer crochê Isso é difícil Agora isso aqui É muito fácil de levar Vamos ver o que nós temos aqui Começando Com a purpurata carne Isso aqui é muito bonito Vou até afastar Para vocês verem Que ela está alta Ela é uma planta De floração branca E labelo vermelho Olha que beleza Gente Está muito bonita Muito bem cultivadinha Folhas bem vigorosas Pronta para florescer Na próxima época de floração A carne é uma das mais vendidas Por conta desse labelo Bem vermelho Que ela tem Eu devo ter aqui Mais ou menos Uns 12 vasos Da carne Tá? Lembrando que Essa parte do vídeo São todas plantas Que são reposição Nós já tínhamos No catálogo Essas purpuratas Daqui em diante Tá? Outra variedade Que veio muito bonita É a Big Flâmia Que aliás Está vindo brotação Está bem cultivada Vou trazer pertinho Para vocês verem detalhes Olha isso Gente Olha que broto Maravilhoso Os vegetais estão assim Com um cultivo impecável Essa Big Flâmia É muito bonita Porque ela é flâmia E tem a flor grande No jeitinho Que vocês estão vendo Aí na tela Também tem o disponível No catálogo Lembrando que você pode Juntar várias plantas No mesmo frete E você recebe Tudo junto Aí na sua cidade Tá? Outra variedade Que chegou para a gente Também É a Rubra Flâmia Que é outra variedade Flâmia É diferente Daquela outra Big Flâmia Também muito bem cultivada Muito bonita Olha isso gente O cultivo está Realmente excepcional Essa daqui Também tem Bastante venda Porque o pessoal Gosta dessas Purpuratas De cores escuras Mais outra variedade Aqui Essa é igual Rubra Flâmia Também A Rubra Flâmia Então eu tenho Duas caixas dela Ou seja 24 vasos Aqui eu tenho A Purpurata Estriata Que essa daqui É a Estriata Comum Entre aspas Não são aqueles Cruzamentos Que eu mostrei Para vocês anteriormente Vou deixar a foto Da floração Aí na tela Olha a saúde Que está Essa brotação Gente Está excepcional Está muito bonita Também como as outras Purpuratas Gostam de um cultivo Sequinho Plantada na madeira Bonitinho Continuando Continuando aqui Deixa eu ver O que é isso É mais estriata É mais estriata Uma mais linda Que a outra Tudo muito bem cultivado Outra variedade Gente Aqui nós temos Aliás Essa aqui Que eu peguei na mão Está com espata Já com botão dentro Isso é um cruzamento De Rolfumazeghela Com lélia Então é uma planta De porte Um pouco mais compacta Isso vem da Rolfumazeghela Que as purpuratas São bem altas Então eu vou deixar Para vocês a foto Da floração esperada Para essa planta aqui Lembrando que é sementeira Então pode dar um pouquinho De variação Mas eu particularmente Fiquei bem satisfeito Com o resultado Achei bem bonito mesmo A floração que veio Então eu tenho Alguns exemplares dela Com botão Você que quer Aproveitar Deixa eu ver se eu tenho Mais alguma Essa daqui não está Será que eu peguei A única que estava Com botão aqui Parece que é Aparentemente eu tenho Uma só com botão Então dela É isso aí Quem comprar primeiro Leva essa daqui Que está com botão Filha única Gente As outras não estão Estão brotando Estão saudáveis Mas não estão Com botão Vou deixar o valor Aí na tela Próxima gente Essa daqui É a roxo violeta Porém pré-adulta Eu mostrei para vocês A adulta lá atrás E essa daqui É a pré-adulta Olha que belezinha Gente Está bem bonita Bem cultivada Está bem espalhada Bem desenvolvida Prevista para vir floração No final de 2024 Porque agora Para esse ano As brotações Não estão Com espata Tá bom Planta muito bonita Um roxo Bem bonito No labelo Dessa daqui Pré-adulta Gente Eu tenho só Dois vasos disponíveis Porque eu tive desistência O pessoal reservou E acabou Que não efetuou O pagamento Foi por isso Que veio como adulta Daqui em diante Só vai ter adulta Então você Que quer pegar Mais barato Leva essa pré-adulta Mais outra variedade Aqui gente Essa daqui Também é uma Das campinhas De venda Lá no site Que é a Purpurata Carne Cereja Olha que beleza Gente Olha a brotação De pertinho Para vocês verem Está muito bonita Muito bem cultivada Planta sensacional A carne a cereja Ela é uma variação Da carne Que eu mostrei Agora há pouco Para vocês A grande diferença Entre elas Na verdade É a tonalidade Do vermelho Que ela tem no labelo Tá Então está aí Tem a carne E a carne a cereja Para você poder escolher A que mais te agrada Essa daqui É a lélia purpurata Carne Porém adulta Aliás Esse exemplar Que está na minha mão Já está com uma espatona Bonita aqui Que eu acho que vai encher Até o final do ano Gente Olha isso Está sensacional Ela é a mesma carne Que eu mostrei agora há pouco Porém um lote De plantas adultas Prontas para florescer Estão bem encorpadinhas Está muito bonita Não está Aí você pode escolher Você está com um orçamento Um pouquinho mais largo Você pode comprar Essa daqui adulta Que está na cara do gol Para florescer Ou se você não tiver pressa E estiver com um orçamento Mais apertado um pouquinho Você pode comprar A pré adulta Que também está muito bonita E logo vai te agraciar Com uma floração Aí na próxima brotação Tá Vira aí gente Quanta purpurata linda Muita coisa legal Você consegue comprar Qualquer uma delas Lá no site Maisorquídeas.com Ou se você preferir Você pode comprar Também pelo whatsapp Que eu deixei escrito Aí na tela Para vocês Escolhe a melhor forma De gerar o seu pedido Tá bom Vou deixar mais uma vez O convite para o whatsapp Clica aqui embaixo Primeiro link Entra no grupo Para pegar as promoções Sempre que chegam Certo gente Lembrando que Tanto no site Quanto no whatsapp Você consegue comprar Em até 6 vezes Sem juros No cartão Boleto à vista E pix à vista também Porém no pix Você ainda tem 15% de desconto Aproveita A gente entrega No Brasil inteiro É só entrar lá Escolher Fazer o seu pedido Pagar E logo as plantas Estarão Aí na sua cidade Espero que vocês tenham Gostado do vídeo de hoje Fico à disposição Para tirar a dúvida De vocês Forte abraço E até mais